Mas eu estou com vocês, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Aí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, não é, não. Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quinhada Ela vai bandera Ela vai quinhada Ela vai sentando Abusada mente Ela vai batendo Ela vai quinhada 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 Olha o tamanho dessa raba ela joga na cara Olha o tamanho dessa rata, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que tá O hotel que assume que tu é mora Vou ter que assumir que tu é mora, que tu é grato Acai jogada de luta, todas encalcada a bala Olha Maria joga na puta Olha Galinha joga na puta Olha Fernanda joga na puta Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quitando Ela vem temendo Abusadamente 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 Não vem somente dessa porra aí É tudo na cor, tá bó? Abusadamente 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti